Fala galera, é o seguinte, vocês pediram muito Marinal, tá aqui Porque agora é a hora de aprender como esse cara pensa, né? Vamos tentar entrar na mente dele e ver como que esse cara pensa Nos ataques dele, agora, aqui, no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte Vocês queriam muito Marinal, eu trouxe aqui pra vocês E a ideia é o seguinte Fazer ali com que esse cara mostre pra gente como que ele pensa Eu sei que é meio difícil, o cara é absurdo, mas Vamos tentar entender como ele fez o ataque dele Marinal, valeu, mano, obrigado por estar aqui comigo Tamo junto, desculpa aí por atrapalhar o treino um pouquinho Tamo aqui na cara da NTZ, né? Estamos treinando A gente tava treinando hoje à tarde Essa foi uma das guerras treino que a gente fez Aí eu costumo ir pra guerra treino com as minhas contas Eu ataco eu mesmo, só pra testar Testar os layouts, né? É, exatamente Esse layout, na verdade, é um layout do Tribe Gaming Que a gente também pratica nos layouts dos adversários Pra saber como é que eles configuram as vilas E ter mais ou menos uma ideia quando a gente for enfrentar eles A ideia é boa, né? Pra poder saber como atacar eles E saber como eles pensam na montagem Exatamente Maravilhoso Esse layout você atacou como? Você atacou aéreo, terrestre? É, esse daí eu fiz Eu fiz Lalum, né? O Lalum tá um pouco diferente pra ser executado no CV13 Do que era no CV12, né? Porque agora tem que neutralizar a rainha junto com a heroína Então... É isso que eu ia falar, tá dando trabalho um pouquinho, né? Tá, tá assim Agora o suicide geralmente tem que pegar um dos dois, né? E outro pega a rainha, outro pega a heroína, né? Com os heróis E depois eu tô optando por pegar o outro herói com o drag elétrico Acho que tá um pouco melhor Até porque o pessoal tá botando muita besta solo E é um pouco chato pra pegar com o esqueleto Porque a besta solo mata todos os esqueletos Então o drag elétrico tem uma condição bem melhor Melhor, né? É Vou mostrar como é que foi Então aqui essa base tem heroína exposta, né? Não muito exposta, mas tá aqui nessa ponta Dá pra chegar nela, né? Então o foco... Geralmente Lalum do CV13 vai ser executado dessa forma Você faz um suicide e pega ou a rainha ou a heroína Na grande maioria das vezes a heroína tá mais exposta O pessoal tende a proteger um pouco mais a rainha Porque ela tem mais dano Sim Então aqui eu vou fazer um suicide simples aqui A ideia era pegar a heroína junto com a inferna Deixa eu abrir aquele pedaço É, exatamente Vou pegar essa lateral aqui E agora, ó Então eu usei o rei, congelei, quebrei Aí eu vou pegar a heroína dele É, vou direcionar aqui Peguei a heroína e vou usar a minha heroína pra pegar A heroína é também importante Ela não tirar o castelo, tá? Pra ela não encher o saco Ah, sim Você não pode ter um castelo com um bruxo Alguma coisa assim Atrapalha muito É, ele vai pro canto Daí depois tem um pouco de mais dificuldade pra matar com o drag elétrico Sim E aqui como eu pretendo abrir o dirigível aqui no meio Pra pegar a rainha dele Eu vou soltar a heroína pra pegar essa defesa aérea Ah, sim Porque aí direciona aqui a parte de baixo Que não vai ter nada aqui em cima Porque se eu não soltar a heroína pra pegar essa defesa aérea Ela vai ficar irritando o drag elétrico que tá aqui no meio Sim, claro Vai ficar batendo de longe Exatamente Aí eu pegando toda essa parte aqui de cima E essa besta no modo solo Vai facilitar Facilita pra você É Então, ó Vou pegar aquela parte ali Nossa, leva tudo É, a heroína limpou toda a parte de cima E agora tá É, tá direcionado Outra coisa que eu tô fazendo no Lalum Eu não tô levando clone Na granha maioria das vezes Hum, tá Porque o pessoal tá botando besta solo Essa base, tá vendo? Essa base tem três besta solos É uma configuração normal O pessoal tá botando besta solo e caveira terrestre Pra defender de mineiro Pra defender de... Tá muito forte, né? Agora já imagina que vem, né? São as trocas mais fortes do momento Mas isso aqui facilita bastante pro drag elétrico Porque não tendo caveira aérea pra distrair ele E a granha maioria dos castelos também não é dano mais O pessoal tá botando bastante golem de gelo Sim Então o drag elétrico aqui no meio Ele não precisa clone, tá? Não precisa clone Porque ele sozinho consegue passar Pega tudo de longe É Ainda mais o pessoal botando caveira aérea E... Por que eu não levei clone? Porque eu preciso bastante de gelo Porque o drag elétrico não vai pegar o disseminador Tem um aqui e tem um aqui Ah, sim, sim Então vamos supor que o disseminador tivesse aqui Por exemplo, um metal dispersor Eu poderia até levar um clone Sim, sim Porque daí como eu vou pegar o disseminador Eu não preciso de gelo depois Sim, claro Então eu tô optando por... Ao invés de levar o clone Eu tô optando por levar um monte de gelo E agora eu vou dropar Eu vou sair dropando por aqui O soldado dirigível lá Tá meio de frente pro dispersor Né, mas eu posso congelar Então não tem tanto problema Sim, claro E aqui vai ser o posicionamento que eu vou errar aqui Aqui eu vou errar o tempo do poder do guardião Porque vai ter o tornado atrás da torre do mago Tem um certo bug, não sei Depois dessa atualização eu tava treinando bastante esse tipo de ataque O guardião tende a ficar mais com o drag elétrico Tá? Ele tá meio estranho Então quando eu faço esse tipo de suicide drag elétrico Vai pra um lado e o balão vai pro outro Eu fiquei com medo aqui do drag... Nessa posição eu fiquei com medo do guardião não acompanhar o balão E vim com o drag elétrico Então eu antecipei o poder Porque vamos supor que nessa posição O balão acelerado viesse pro CV Ia sair do raio de proteção do guardião Então eu antecipei Só que daí apareceu o tornado O tornado É, até por conta de proteger o disseminador Aí eu vou acabar perdendo todos os balões Aqui nesse posicionamento Na explosão, né? É, na explosão Nossa, que dó Aí eu perdi tudo, mas tem bastante... O final e o drag elétrico ficou vivo O drag elétrico ajuda demais, né? É Aí acabou ficando uma certa loucura aqui no final Nossa, olha a doideira É, mas eu consegui finalizar Ainda tinha ali a aceleração É, até acabou sobrando essa aceleração Se doideira E é assim que eu tô executando o LALU em CV13 Tá bem mais complicado de fechar Mas como eu tenho muito mais besta solo e caveira terrestre Dá pra tentar Exatamente Principalmente com o drag elétrico O drag elétrico no meio da vila ali tá conseguindo limpar bastante Limpa muito, né? Sim, e sem clone Caramba, que verdadeira Então esse daí foi meu ataque nesse LALU É, eu vi que a gente... Você foi por um caminho e aí você viu que ia dar ruim no momento ali no meio Você teve que dar uma multiplicada no ataque, né? Exatamente, eu tô prestando bastante atenção nisso daí Com relação ao guardião ficar junto com o drag elétrico É uma coisa que tá atrapalhando Não sei se eles mexeram na inteligência do guardião Isso não acontecia no CV12 A tendência ele acompanha mais os balões Mas aqui se tem o posicionamento do drag elétrico Ele vai pra uma lateral e ele vai junto com o drag elétrico Tem que ficar ligeiro Aí eu acabei me equivocando ali no poder Contra o posicionamento do tornado Mas ainda consegui fechar Isso é uma coisa que você tem que ficar muito ligado Porque você tem que adaptar o ataque no meio do caminho Ou mudar ele se precisa pra poder dar PT, né? Exatamente, é por isso que a gente tá treinando bastante Esse tipo de improviso Pra saber o que fazer Caso as coisas não dão muito certo Maravilha, show de bola É isso, Mário É um ataque muito forte Mas tem uma dificuldade hoje em dia, né? Mas você tá conseguindo lidar com ele de boa É, sim Eu tô treinando bastante E é um ataque que dá pra ser executado em alto nível Sem dúvida é um ataque que eu vou utilizar Vai usar no dia Qualificatório Caso eu ache uma base que se encaixe bem Eu vou executar também Aproveitar a galera muito forte Com Hogg e Miner e Yeti Pois é E aí a galera se prepara pra eles E deixa pra você o caminho aberto Exatamente, exatamente E aí essa é a minha ideia O pessoal se defende de terrestre e eu... Esquecer, deixar... Aí o Marinal vem de fininho e leva a vida Exatamente É assim que funciona, né? Sempre nas guerras Show de bola, mano Cara, boa sorte aí na busca do Mundial Na qualificatória Valeu, obrigado É como o Bernal disse Eu falei, vai muito pro Apolônio Ele falou, não, vou só uma vez esse ano Aí sim Pois é, esse ano temos que ir Essa é a ideia, né? Uma vez já Já ir pra Alemanha já Eu já ir pra final Não sei se vai ser na Alemanha também É isso aí Mas... Vai dar, vai dar bom Tudo dê certo pra lá esse ano É isso aí Bom, galera Muito obrigado a todo mundo Que acompanhou aí Essa série dos jogadores até aqui Da NTZ Tem mais ainda por vir aqui Então fiquem ligados Que tem muita coisa legal Os jogadores aí Que tão treinando aqui na NTZ Eu vim invadir Pra trazer pra vocês E deu muito bom Então é isso Marinal Obrigadão Marinal Tamo junto Valeu, tamo junto Nos vemos quem sabe aí na gringa No Mundial Então é isso Tamo junto rapaziada Valeu, falou Fui Não, 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 não Não, não, não Vem... Vem... A... Ha, ha Tchau.